Capoeira sem angola, camisinha de onda Capoeira sem angola, camisinha de onda O ponta pede o capoeira, é libera a churipa O ponta pede o capoeira, é libera a churipa O ponta pede o capoeira, é libera a churipa Capoeira, uma moça que chega Capoeira, minha Maria Capoeira, meu pequeno Capoeira, eu gosto da campaninha Capoeira, eu gosto mesmo de você Capoeira, minha madeira de pique Capoeira, minha casa Capoeira, minha casa Capoeira, minha pique Capoeira, meu pequeno O lê doce da madeira Malva Pereira Onde se roda na ribeira Malva Pereira Lê 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 Malva Pereira La 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 Malva Pereira Ela pode comandinha Mãe, pãe, pãe, pãe. Mãe, pãe, pãe, pãe.